Então galera, acompanha, assiste e se você gostou, deixa aquele like E se for possível, se inscreva, agora só se inscreva se você gostar de conteúdos bons Valeu galera! É galera, dando uma inovada aí nos ângulos de filmagem do canal E tentando inovar aí com bastante selfie, com todo selfie Salve, salve galerinha, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Bruno Hobbes É galera, um vídeo muito legal, que é o voo na Praça da Juventude, parte 2 É galera, tomadas legais, takes legais, espero que vocês aí aproveitem e gostem muito E aí 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 E aí